Você tem acordado cansado, indisposto, com dores nas costas e mal humorado? Então a minha dica é a Pro House Colchões, porque chegou o momento de você trocar de colchão e de conjunto box. E nós estamos aqui na loja do Batel, na Carlos de Carvalho, trazendo para você um showroom bem diferenciado. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar. E eu não sei se você sabe, mas a Pro House Colchões é loja de fábrica. Assim eles conseguem ofertar para você sempre um preço diferenciado e também um altíssimo padrão de qualidade. Porque eles têm um certo controle a respeito de todo o processo, desde a fabricação até o pós-venda. E isso faz toda a diferença. Dormir num bom colchão é ter qualidade de vida. E é isso mesmo, nós temos o costume de investir tanto dinheiro em coisas que passamos tão pouco tempo, que acabamos deixando de lado, por exemplo, investimento em coisas que nós passamos mais da metade da vida, como é um colchão e um conjunto box. Por isso que vale a pena você conferir tudo isso. Aqui o conjunto box possui design europeu, possui zonas de conforto em látex e possui o sistema autêntico de molas ensacadas. Olha só, onde você encontra distribuição do peso corporal. Ou seja, quem dorme de um lado da cama acaba não sentindo a movimentação de quem está do outro lado da cama. E isso é mais um dos diferenciais que aqui você encontra. Por exemplo, esse é um conjunto box Molise, com legítimo sistema de molas ensacadas, como eu falei, tecido em malha, látex. 1,58 por 1,98 tamanho Queen, já custou 3.798. Para o Clean Shop Tour, 2.278,80 reais, ou 12 parcelas de 189,90. Ou seja, está com 40% de desconto. E além de preço campeão e muita qualidade, aqui na Pro House Colchões você encontra aproveitamento de espaço. Dá uma olhada nessa super ideia inteligente. É isso mesmo, é um conjunto box baú, onde você pode dormir muito bem e guardar tudo o que você precisa. Gostou? Venha já para Carlos de Carvalho, 1,981, telefone 2101-4675. Essa é a Pro House Colchões para você aqui no Shop Tour.